Vê quantas voltas tem que dar o amor Fica com medo de querer chegar Paga a promessa que não fez Diz a verdade ao mentir E não tem volta não Volta não Olha no espelho e só vê o amor Agora sabe que perdeu a paz Jogou o laço e se prendeu O inesperado aconteceu A vez da caça E a hora do caçador Vê quantas voltas tem que dar o amor Fica com medo de querer chegar Paga a promessa que não fez Diz a verdade ao mentir E não tem volta não Volta não Eu não sabia que era pra valer Até um dia Até um dia encontrar você A gente sabe que o amor Não tem juízo E quando se vê Vai ser você Vai ser você Vai ser você Todo meu coração Vai ser você 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 O que é isso?